elenco e personagens gabriela moreira como juliana dos anjos juliana é filha de luena uma escrava africana com o azorio traficante de escravos pedro carvalho como miguel sales trata-se do mocinho da novela taís fersouza como maria isabel de avelar maria isabel é a filha mais velha do coronel custódio visite o nosso canal e veja mais conteúdo como esse ponto e não esquece de se inscrever no canal obrigado